Até a pé nós iremos para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver Cinquenta anos de glória Reis imortal, tricolor Os peitos da tua história Cantam o rio grande com amor Até a pé nós iremos para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver E dele gaita